Olá coleguinhas, tudo bem com vocês? Gente, então o vídeo de hoje é uma receita de um bolo de chocolate muito fácil que você não usa, nem liquidificador e nem batedeira. Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem com seus amigos nas suas redes sociais, compartilhem no seu grupo da família, nos grupos que você tiver se inscrevam e não deixem o seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal, tá? O canal ainda é novo, eu espero que você goste, se inscreva aqui, já falei, né? Então é isso, vamos para o vídeo. Como vocês viram no título, né? É bolo sem batedeira, sem liquidificador, isso mesmo, vamos fazer um bolo hoje diferente Meu celular tá querendo cair, peraí E pra isso eu vou usar esse fuêzinho aqui, se você tem esse fuê aí em casa vai dar pra você poder fazer porque vamos bater tudo na mão, tá bom? Então tá, então aqui eu tenho, olha, duas xícaras Gente, essa medida desse copo aqui, ó, pra mim, ele dá a mesma medida da xícara, tá bom? Não tem uma xícara, eu medi aqui, ó Aqui tem 200ml ou 210, se eu não me engano Mas não passa disso não, de copo de requeijão, tá bom? Então aqui, eu medi tudo aqui, lembrando, tá? Aqui tem duas xícaras ou dois copos, como vocês quiserem de farinha de trigo Aqui tem uma xícara, tem um copo desse, né? Aqui tem um copo, né, de óleo que você vai precisar Dois ovos estão aqui, fermento E um de achocolatado E detalhe, ali e um de leite Só que o leite tem que tá quente, tá bom? Agora eu vou pegar ali, que ele tá ali no fogão Então vamos começar, então Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust, yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Through the wastelands, through the wastelands Oh, on and on, we'll go Through the wastelands, through the wastelands Finding life along the way Melodies we haven't played Prontinho, gente, a massa Olha aqui pra você ver, a massa fica muito bonita Tá um pouco escuro, mas que dá pra ver O leite quente tem que ser quente Assim, tipo, você ferver Na hora que eu estiver levantando, assim, umas borbolinhas Do lado, você já pode desligar Que já tá bom pra enquanto você faz Você vai colocando os outros ingredientes Aí por último você coloca o leite Por último, assim, antes do fermento, né? O fermento é por último A minha forma já está untada aqui Eu vou colocar meu bolo aqui, ele vai ficar ali no forno Por uns 40 minutos, mais ou menos E depois dele pronto Eu vim aqui mostrar pra vocês, tá? Então vamos colocar o fermento Deixa eu só tirar aqui No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Vamos aqui abrir o forno Colocar o bolo O forno já está pré-aquecido, né? E agora é só aguardar Gente, então, agora vamos pra cobertura Aqui na panela eu vou colocar Uma colher de margarina Tirar aqui um pouquinho Margarina Uma caixinha de Leite condensado Lembrando que se você tiver Se a sua chocolate Não for desse E você tiver aquele 50% Pode ser também Porque aí o bolo não fica muito doce Mas como eu não tenho Eu vou colocar esse aqui Mas esse que eu tenho, tá? E duas Duas ou mais colheres de De chocolate Vou colocar três Já que é bolo de chocolate, né? Então vamos caprichar no chocolate Você vai mexer antes de colocar no fogo, né? Pra dar uma misturada Bem boa E agora vamos levar pro fogo Gente, aqui, ó Esse é o ponto da cobertura do bolo Quando ela estiver assim, ó Soltando da panela Aí você vai e tira Ops Aí você vai e desliga Tá vendo que a solta já solta A parte da panela E daí quando você desligar Você vem com o creme de leite Vou colocar o creme de leite Aí eu vou colocar o creme de leite aqui, ó Na cobertura Não, tô fazendo bolo Não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Eu vou pôr moça Na hora que eu tô mexendo Pode começar Então agora vamos colocar a nossa cobertura Foi assim Tá bom Pronto Pronto, menino Não apareceu a bolinha, não Aí, agora Não apareceu a bolinha, não Não deu Trinta, trinta, trinta Trinta, trinta Trinta, trinta Aí, pronto Agora Agora Um dia que você não está Viu? Vamos lá No meu estado Porque você vai fazer Aí, agora Você vai Aí, deixa Vai 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 Se não vai Deixa Não vai Vou colocar Olha, Matheus Não precisa sair lá Que eu tô colocando Pro vídeo Tá legal Tá 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 gravando Fazer Ó Então Vamos colocar Agora Na nossa cobertura Aqui Quem quiser fazer ele É Quadrado Pode fazer Mas eu fiz redondo Porque eu queria colocar Ele ficar tipo um bolo Jucão, sabe? Quando você coloca no meu Vou mostrar pra vocês Aqui como que ele vai ficar Jucão, sabe? Então esse foi o bolo de hoje Olha como ele fica lindo E pra quem não sabe O bolo vulcão é assim Você faz na forma redonda E fica esse aqui Na hora que você corta Ele cai aqui